Obrigatório! Quer estar aqui? Esperar! Sobva de morte... No entorno em vió... No entorno em vió... Pra quem me Messina da Ti? A gente Sintia Quintena... Seu Pin�� 병... Seis Andria... Tô Vagada... Quintena Quintena... É a meia a luz Tô com a minha Tô com a minha Tô com a minha Isso não faz de sair Isso não faz de mais Isso não faz de mais Tô com o futuro Tô com a minha Pra quem me tira daqui Tira Pode te ficar E eu vou te falar mesmo de中 dormindo Uhum, cara Eins Uma Uma A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL